Galera, Maidra Scorpion já em funcionamento aí, ó Beleza Tá fazendo um barulho muito feio aí no alternador Aí, ó Desfuncionando já Ó, fazendo um barulho feioso no alternador aí, ó Não é não? Ó Ué, hein? Ih, me parece que tem algum furinho do radiador dela, certo? Ali, ó Radiador, tem algum furo aí nesse radiador Mas funcionando já tá Funcionando ok Não teve dificuldade pra pegar, só bombar ali, ó Luzinha já é só acesa, ela só tá acesa do 4x4, que tem um probleminha lá Ó 121.000 km, né? E eu tô procurando ali o fio do óleo Fio do interruptor de óleo, pra me ligar A gente comprou o filtro de ar, mas é errado E eu vou trocar o de combustível aí ainda, né? Aí tá aí, funcionando o bicho dá Beleza? É isso aí Ó, tá mais ainda aqui, gente Ó, o radiador foi pro conserto, ele tem um furinho, né? Tá furado o radiador Já tá funcionando como vocês viram E aqui eu tô colocando um resfriador de calor novo, ó Esse aqui é da Renault Duster Que eu medi ele e ele é Mesma coisa, tá? Então eu tô colocando esse novo aqui Porque o cliente não quer que isole O outro que ele arrumou ali, ó Vocês viram que eu testei, não presta? Então esse aqui é novo, zerado, ó E agora eu vou colocar o filtro de óleo Eu medi ele, né? Diferençazinha é muito mínima Tem entre eles, né? Só na grossura um pouquinho, tá? Mas o meio ali, o ouro e o fisco parafuso Bate a medida Atrás e o filtro de óleo também A vedação bate, né? E ali é só colocar as mangueiras e pronto Agora eu vou colocar o filtro de óleo Pra ver se ele Assenta bem ali Vamos fazer o teste E é isso aí Logo a gente volta aí Galera, más notícias da Maíndra, tá? O radiador dela não serve mais, tá? O proprietário aí já tá providenciando outro Porque Além do ponto de vazamento que a gente viu na colmeia Os caras lá onde ele levou Que fazem só serviço de radiador Fizeram um teste lá Com vácuo, uma coisa lá E tem vários pontos de vazamento Na colmeia do radiador, tá? Então, o que estava nela aqui Não serve mais, tranquilo? Agora, aguardar o cliente aí Providenciar um Segundo ele, amanhã já tá com outro radiador aqui Tá bom? Tá faltando só isso pra gente finalizar ela aí Só pra informar vocês aí Infelizmente, o radiador da bichinha Não suportou Logo a gente volta aí Nossa Maíndra Scorpion aí, ó Já resolveu o problema do radiador, ó Foi trocada a colmeia inteira, tá? Aproveitou as laterais aqui, ó Show de bola Já li nosso resfriador de calor da Duster Ficou zerado ali, ó Quase nada Mangueirinha nova Deu certinho aí, viu? Vou dar uma lavadinha no motor agora Isso aí, ó Agora dá uma voltinha com ela, né? Só o alternador tá com esse barulhinho Mas o cliente vai resolver isso aí Bom, galera Dá uma voltinha com a Maíndra agora aqui, ó Maíndra Scorpion Voltinha com ela aqui Cadê uma puxadinha nela ali? Ela tá Tá boazinha, viu, gente? Ó É doido Como o dono do carro disse A bicha é chipada, né? Bem engraçadinha até uma batidinha na traseira na traseira nojentinha, viu gente a bicha é nojentinha é temperatura dela ali, ó tá com válvula termostática e tudo, gente, ó temperatura dela de trabalho, hein é boa o caminhão tá na frente o caminhão tá na frente o caminhão tá na frente ó ó ó ó Dá uma cortada aqui, gente Chegar lá na BR Liga de volta, tá? Senão vai demorar muito Pronto, galera Vamos encerrar aqui Uma coisa que eu não tinha percebido É que o velocímetro dela não está funcionando Mas é bem boazinha de andar, viu gente? Bem boazinha Bem boazinha, baby É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Logo, logo a gente volta, tá? A gente é boazinha, viu? Boazinha de andar Tranquilão, galera? Então logo, logo a gente volta Forte abraço a todos E até a próxima, hein? Valeu Bom, galera Já dei uma boa voltinha nela Tudo ok Só esse alternador que está avacalhando Essa zoada dele aí Mais um motor De boa Nada de vazamento Aqui no nosso resfriador Está ok Nem no motor Temperatura está em ordem Temperatura dela ali, ó Fica bem ali, ó Antes do meio Andei bastante na BR com ela E ela está andando bem, tá? Andando bem direitinho, né? Uma coisa que eu observei É que é muito motor aqui Vocês não entenderam o que eu quero dizer? É muito motor Para um carro muito leve Na minha opinião, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí Porque ela está andando bem, tá? Tem que ter um pouco de cuidado, né? Eu acho muito motor, né? Esse motor Para o carro é muito leve, né? Isso aí Mas ela está andando direitinho, viu? Anda bem direitinho o negócio, viu gente? E é um motor simples Mas é silencioso, né? Ele é um motor silencioso, cara E no mais É isso aí Que eu tinha para mostrar para vocês Vamos esperar as próximas Um forte abraço a todos E até mais, hein? Ó, o motor é bem silenciosozinho, né? Aqui a gente escuta Aquela barulheira do alternador Tá vendo? Mas é isso aí Valeu!